Ferrão, ferrão, ferrão Ferrão, 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 ferrão Ferrão, 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 ferrão Não tem baqueiro bom, não tem baqueiro bom pra cavalo ruim. O pai ou racha, o pai ou racha, o louco leva a borracha. Do lado que eu alido é um ralo, do outro lado é esporno de galo, do lado que eu alido é um ralo.